E bomba esticada na esquerda, contra-ataque do Fluminense. Antes que a bola chegasse no Lene. Tava lá a marcação. Tá acontecendo mais ou menos aquilo que eu previ. O Palmeiras precisa ganhar. O Fluminense tem uma atuação irregular, mas um bom time. Também não veio aqui pra jogar na retranca não, olha aí. E tá no contra-ataque, olha só. Diaguinho, abriu na esquerda porque na direita havia jogador impedido. Olha aí o Fluminense chegando, olha o perigo. O Fluminense limpou de um lado pro outro, bateu pra fora. Trabalho do Lene. Ele viu que tinha gente na marcação, houve desvio nessa batida. Vamos conferir no replay você ao lado do goleirão. No meio do caminho, o juiz diz que houve desvio. Ali, escanteio, Flú. Primeiro do Flú, segundo do jogo. Aí a pressão do Fluminense, dando a resposta ao Palmeiras. 0 a 0, Palmeiras e Fluminense. Bola na área, olha o perigo. Gol! Do Fluminense Alex. Olha só na repetição. No cruzamento ele se antecipou, repete Alex. Que belo gol! Fluminense sai na frente. Outro ângulo pra você. Esporte é cultura, Márcio. Olha, houve uma falha do Tom que deixou o cruzamento acontecer por parte do Tiaguinho. Aliás, uma linda bola, oportunismo do Alex, um golaço de cabeça. Mas a defesa também falhou, deixou o jogador subir como queria. Tomara que esse gol acorde o Palmeiras. O Palmeiras que tá bem no jogo, tá tocando bem a bola. Mas precisa tomar cuidado também com os contra-ataques. Porque o Fluminense já por duas vezes veio perigosamente. Com esse gol, Alex vira um dos artilheiros do time do Fluminense. O Tiaguinho também tem três gols. Agora o Alex três. E o Alexandre, que está machucado também, três gols. Leporte trabalhando essa bola. O direito do Fluminense. Opa, estufa no peito. Baixou na terra, Osmar. Chamou Marquinhos. Virada de jogo na esquerda pro Ulisses. Pelo meio, Renan. Vai entrando no jogo pelo meio. Aqui. Costa no tag. Luiz Gustavo. Costa no tag. Vem, senhor. Vem, vem. Apareou. Posiciona, Renan. Por dentro. Para tirar o contra-ataque. Olha aí, na esquerda. A chegada do Fluminense. Lucas Weck. Jogo com transmissão exclusiva da cultura. Cinco da tarde. Seja o show, a festa da classificação. Fernando está muito marcado. Aplicação na marcação do meio de campo do Fluminense. Olha essa roubada de bola. O Jeforte chegou, fez a falta. Jeforte. 40 minutos passados. Parcantar, Ticau Vivo. Fluminense 2. Palmeiras 1. Márcio Bernardes. Esse garoto, Tiaguinho, número 10 do Fluminense, é o pensador, é o grande artista. Agora o árbitro chama a atenção dos dois. Não tem nenhuma razão. Porque quem fez a falta forte foi o Zé Forte. Por isso até merecia cartão. Estou feliz da vida com a volta do Zagallo. Se recuperou, beleza. Mas foi pela, desculpa Luiz, foi pela reclamação. Ele falou, eu tenho que marcar a falta e você não tem que reclamar nada. Acho que foi por isso que ele chamou os dois para conversar. Olha essa dominada, olha a roubada. O Tom, Luizinho, brigou, brigou, acabou perdendo, não. Sai jogando, viu? Bela bola do Maddison, Tiaguinho. Não passou porque o jogador estava impedido. Segurou com consciência. No meio do caminho. Opa, mas o Guga, eu vou dizer uma coisa para você. O Leão, acho que nessa aí o Guga já é do time do Leão. Eu tenho que confiar no Fluminense e chegar entre os primeiros até o fim da Copa Cultura? Não, com certeza. Isso foi um jogo, infelizmente a gente não conseguiu sair daqui com a vitória. A gente começou na frente, depois eles viraram, nós tivemos um expulso. Aí complicou um pouco no segundo tempo, a gente conseguiu manter o resultado. Mas agora trabalhar para os próximos jogos, com certeza ainda dá para a gente chegar aí. Tá bom, Tiaguinho, bom descanso, obrigado. Luiz Alfredo? Seu pai está jogador também. Márcio Bernardes, um gostoso jogo de se acompanhar, um gostoso jogo de se acompanhar, São Paulo e Fluminense. 20. Você viu ali a falta no detalhe. Começo de jogo na Vila. Fluminense já aperta nesse começo, nesse início de jogo. Hoje, 10 da noite, senta que lá vem com a média. Olha o cruzamento. Tira a zaga, sobra de bola, Tiaguinho. A pressão é do Flú. Vai arriscar de longe. Foi lá. Rodrigo bota para fora. Grande defesa do Rodrigo, numa bola do Tiaguinho. Ele arriscou no capricho. E você também vai caprichar, não vai? Eu estou esperando a sua mensagem, um carinho da sua participação. Copacultura rouba. Uma dor de dente insuportável. Agora ele teve esse problema aí. Parece que vai extrair o dente ou extraiu hoje. E aí nós não contamos para o jogo hoje. Olha o Marquinhos. Bateu, bateu bem. Rodrigo está bem colocado. Luiz, quando ele falou contra o 15 de Jaú, é que o... Cobrança forte. Foi nela, Rodrigo. Olha só para o Marquinhos. Marquinhos, que linda jogada. Que beleza. Opa, Bianconi, o jogo está bom. Tiaguinho, de prima. Estou gostando muito dele. Do Tiaguinho, estava prestando atenção. Ele chamou a responsabilidade, porque quando tem o Lênin, ele divide. Hoje ele falou, o jogo é comigo. Ele está armando, está chutando, está chegando na frente. Gostando muito do Tiaguinho. E olha o Santos também chegando na frente. Rivaldo fez ali o volteio. Xuxa está se mandando. Xuxa está se mandando.